A ANS aprova o maior reajuste dos planos de saúde em 22 anos, gente, de 15,5%. Segura o bolso do brasileiro, que não tá fácil. Já recebendo aqui, Juliano Pessoa, advogado, e a gente comentava exatamente isso, o brasileiro não tem um minuto de paz. O que foi que aconteceu? Bom dia. Bom dia, Paulano, bom dia a quem nos assiste. De fato, todo mundo foi pego de surpresa com esse reajuste, nesse patamar. Esperava-se que fosse haver o reajuste, mas não nesse patamar. Mas, assim, como a gente vivencia também patamares de inflação bastante elevada, então isso impacta naturalmente no reajuste do plano de saúde. Porque o que é que se leva em consideração? É importante que as pessoas entendam. Eles fazem um confronto do ano anterior, então ele confrontou 21 com 20, em relação aos custos operacionais, em relação às questões assistenciais, que envolvem a despesa do plano de saúde. E soma-se a isso ainda o IPCA. Então, a inflação bastante elevada, ela impacta também nesse número, nessa fórmula. E, infelizmente, houve esse impacto de 15,5%. Segundo a ANS, ela encaminhou esses dados, fundamentando para o Ministério da Economia, e o Ministério da Economia deu parecer favorável ao reajuste. Então, diante disso, eles se reuniram e determinaram a publicação para que passe a vigorar já a partir de então. Pois é, né, gente? A gente, infelizmente, a gente vê a situação de tantos aumentos, infelizmente o salário mínimo não acompanha, o salário do trabalhador brasileiro não acompanha essa crescente de aumento em tudo. Existe alguma possibilidade de algum beneficiário, por alguma razão, seja lá a qual for, rever esse reajuste? Não, não. Na realidade, infelizmente, para o beneficiário, o usuário de planção, o que é que resta? Primeiro, ele precisa estar muito atento, a partir de então, ao seu boleto. Quando é que esse reajuste se dará na prática? No dia, no período de aniversário do plano, que é o quê? É a data da contratação. Então, se ele contratou em junho, virá a partir de junho e assim, subsequentemente. Quando ele receber o boleto, ele precisa estar atento e verificar ali no boleto quais são os dados que constam. Então, tem que estar lá 15,5%, que foi o reajuste autorizado, ou inferior a isto. Se houver algum reajuste superior, é importante que, automaticamente, ele já entre em contato com a sua operadora, pedindo os esclarecimentos a esse respeito. E, se for o caso também, já entre em contato com a própria Agência Nacional de Pessoa de Suplementar, pedindo a intervenção da agência, nesse caso concreto dele. Fora isso, o que é que ele poderá fazer? Fazer algum contato ainda com a sua respectiva operadora, no sentido de, de repente, migrar para um plano inferior dentro da sua própria operadora. Então, reduzir algumas coberturas para que isso impacte naturalmente no seu custo. Ou ainda fazer a portabilidade para uma outra operadora, se for de desejo do beneficiário. Então, ele tem essas opções. Agora, se insurgir contra o reajuste efetivamente, infelizmente, por hora, não há muito o que fazer. Há a possibilidade também, que eu acredito que, infelizmente, isso vai acontecer com alguns beneficiários, de precisar se desvincular do plano de saúde. Como ele pode fazer isso de uma forma segura? Precisa pagar alguma multa? Como é que fica essa situação? Ótimo, boa pergunta. Na realidade, se ele tem interesse em descontinuar o seu plano, é importante que ele automaticamente passe essa informação para a sua operadora. De preferência, se for por ligação, anotando o protocolo ou por e-mail, encaminhando essa possibilidade. Mas eu diria que, antes disso, o portano pode fazer alguma tentativa administrativa, no sentido de verificar alguma outra possibilidade para que ele não deixe de ficar coberto pelo plano. Especialmente se ele já tiver esse plano há alguns anos. Então, algumas operadoras, às vezes, fazem algumas concessões e aí ela mesma sugere, de repente, algum tipo de redução. Se ele tem um plano de cobertura nacional, ele passar um período somente estadual. Então, enfim, ele fazer algum tipo de reajuste para que ele reduza o seu custo, consiga permanecer no plano. Se não houver algum ajuste que o atenda do ponto de vista financeiro, de fato, se ele pretende não mais fazer parte, é importante que ele comunique formalmente que ele esteja adimplente, ou seja, não esteja com qualquer mensalidade em aberto. Muito bem. A gente vê que algumas operadoras de plano de saúde já começaram a informar aos seus beneficiários que vai haver esse reajuste, né? Ela já precisa mostrar para os beneficiários com antecedência e com quanto período de antecedência, quanto vai ficar, então, a mensalidade do plano? Olha só, é importante que a gente destaque aqui, Orlando, que esse reajuste, especificamente, ele vessa somente sobre os planos individuais e familiares. Porque a importância disso, aqueles planos coletivos, coletivos por adesão, ou mesmo os empresariais, não serão impactados por esse reajuste. O individual e o familiar, ele tem a regulação da própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, ela é que determina, ano a ano, qual é o patamar de reajuste que foi esse caso agora. Aquele coletivo por adesão empresarial, essa tratativa, ela é feita diretamente entre a pessoa jurídica e a própria operadora. A ANS não interfere nesse reajuste. Então, se ele estiver vinculado a um plano coletivo, não sofrerá esse impacto agora. Se for um plano individual e familiar, sim, ela já precisa comunicar isso, naturalmente, por meio do próprio boleto. Mas é importante que ele fique atento ao período de contratação. Porque se ele só contratou em setembro, por exemplo, não virá agora. Virá somente em setembro. Quando esse período chegar, é importante que ele se certifique precisamente do percentual que consta ali, para que ele não sofra qualquer tipo de abuso, num caso concreto. Sofrendo, ele busque as instituições que amparam os consumidores, os PROCONs, por exemplo, e já passa essa informação diretamente para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pois é, né? E a gente sempre recebe aqui o Juliano Pessoa, ele está sempre dizendo para a gente, confia nos canais da ANS, porque a ANS realmente dá a resposta, né? Então, se você, de repente, tem alguma reclamação para fazer, algum problema que não está conseguindo ser sanado entre você e a sua operadora do plano de saúde, gente, procura os canais de atendimento ao consumidor, né? Ao cliente da ANS, com certeza vai ser resolvido, né? Exato. E assim, e é bem fácil, tá, Paula? Às vezes as pessoas acham que é bastante complicado. Não é. Ele entra no site da ANS, lá no site ele já tem um 0800, que ele pode fazer esse contato por meio do telefone, e tem lá mesmo no site as abinhas, que é muito intuitivo, que ele pode abrir, inclusive, uma reclamação em face da sua operadora. A ANS, ela é muito ativa nesse ponto. Ela, de fato, faz contato com a operadora e depois retorna para o beneficiário, dando um retorno do caso concreto dele. Então, é muito importante que eles usem essa ferramenta, de fato. Muito bom. Mais uma vez, obrigada, Diana, pela sua participação aqui no nosso programa. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Eu que agradeço. Até mais.